1938, Orson Welles e Assis Valente, um, o americano, causa pânico com a sua guerra dos mundos na rádio, o outro, o brasileiro, causa furor e alegria com, e o mundo não se acabou, cantado por Carmen Miranda. Hoje, Orson Welles e Assis Valente se cruzam na Avenida São João. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar, até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada, por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada, acreditei nessa conversa mole, achei que o mundo ia se acabar, e que eu nem mora fui me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar, beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar, até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada, por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada, peguei um gajo com quem não me dava, e perdoei a sua ingratidão, e festejando o acontecimento, e festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão, agora soube que o gajo anda, dizendo coisa que não se passou, vai ter barulho, vai ter confusão, e o tal do mundo não se acabou, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar, até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada, por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada, acreditei nessa conversa mole, achei que o mundo ia se acabar, e fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar, beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiote, e o tal do mundo não se acabou. E aí Legenda Adriana Zanotto